MÚSICA Tá achando que é fácil? Colar aqui, ver assim, irmã Tá achando que é tranquilo? Tá achando que é o quê? É foda, pô É foda, pô É real, pô Só que é mamão, só que é mel, porra Tem que gritar, vai matar, vai morrer Vai morrer ou vai matar Só que é mel, caralho Tem que gritar, vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Ô, 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 ô Na América, na América Na América, na América Na América, na América Pô, pô, pô Só que é mamão, só que é mel O corre é dobrado O MC que quer fazer improvisado Vocês manjar do meme, aqui eu não sou bobo Eu te entrego o punch, o carreteiro é muito louco Caralho, esse maldade Você tá metendo louco na batalha Até porque você tá vendo não é muito nada Ele tá falando que o carreteiro é muito louco Vou contratar ele só pra levar o seu pescoço Passou do tempo o que tinha Tu percebeu o tempo no rim ou no beat Você não teve apetite, você não mandou toda linha Você entregou o beat errado, arrombado Já que seu verso é todo cortado Você viu que é foda, eu vou além Você entregou o beat, sou de errado Mas você entregou ele também Difícil, amigo Mas esse jovem cair, vai extraçar Apontar o erro dos outros É sua melhor folha Na verdade não, por isso que você tá na casa Errei, fui moleque Meu parceiro Chico Moedas Tu tá entendendo? Agora você me ouça Ele é Chico Moedas Vou deixar o Luiz da Sol Sem maldade, eu tenho que limar com esse tipo de MC Errei, fui moleque Errei, fui pauzinho Sem maldade, parceiro Você não tá rimando nada Volta pra barulho, camarada Vou limar usando minha voz Errei, fui pauzinho Se fudeu, aceitei Fui cairose Arrombado 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 Arrombado, arrombado É o que ele quer dizer De tanto chama o avanço de arrombado É você Que tem que entender Mas é o que você teme Conseguir mandar rima ruim Usando um meme Eeeeee Vai lançar uma do caixão Pior da noite Perilu para Cairo de pauzinho Diferentemente Perilu para quem gostou das imagens de Jorginho e Lecroy O que você tem a dizer, Lecroy? Então o Lecroy 1x0 nada está perdido Porque tá se mal Volta você, saiu pra cima Volta você com as melhores vilas Volta você com o seu like e tudo Não esquece não, não esquece não Vai lançar uma do caixão Levanta a mão Ei, oi, oi, oi Ei, 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 ei Essa é a história do Anu que disse a vovã Eu não pensava, eu não pensava Eu não pensava Eu não deixava de outro clark na planta O que vocês querem ver? Line Ho, 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 ho E quando ele fala? E quando ele fala? Moisés fala? Uau, uau, uau. Não vou ter causa com a rima que não decai Cês esvai, cê tô igual pra causa Essa porradão de maitai vai ter que apanhar E agora eu vou dizer Prever minha rima é fácil, difícil é ter responder Difícil é responder, vai na base eu tô batendo Tem gente de bomba e eu já vou te responder Tipo maitai, você não é o melhor Caiu no lokitogono, só fita seu fóreo Não vou confiar o lokitogono, não Parceiro, eu vou levantar fazendo improvisação Até porque você tá entendendo o RP Mas se na vez do testame, quem você vai vai se render Eu não conheço precaus, não falharás O apocalipse começa numa xícara de chá Eu sou um Chico Moeda, mas um freguês Quem não erra em 2023? Com certeza esse é o quarto, mas você não se ligou que isso aqui é 2024 Ele pode ser lutador, Vitor B ou Forno Pri Mas você apanha pro Mohamed Ali Mohamed Ali, esse cara né, bom Mato com o Mike, mas tá em som Você não entendeu? Eu faço inbox, eu te bato É trap, é rap, é nóis É nóis, é trap que você quer fazer Até porque nessa batalha você não faz R.A.P Você é trap, quando você tá fazendo rap É certo, você é trap, seu verso não é direito É isso que separa quem é Anderson Silva De quem é o Mohamed Ali Se só quer uma guerra de 30 contra 30 Não é quem derrubar, mas é seu último a cair Sem maldade, eu vou considerar o terceiro round porque foi a maioria, mas foi a maioria gritar mais ou menos E os MC já tava tirando de par E os MC já tava tirando de par Quem é o que? Quem é o que? Quem é o que? Grita como se vocês estivessem ganhando dinheiro Tá bom, entendeu? Vocês entenderam? Não preciso falar muito Pessoal aqui, mão pra cima desse lado aqui Mão pra cima desse lado aqui Mão pra cima desse lado aqui Bate cara do trio Bate cara do trio Eu tô com uma festa aqui na cintura Andando de lado aqui no quadril Vai! Bate cara do trio Bate cara do trio Bate cara do trio Eu tô com a festa aqui no quadril Eu tô com uma festa Como nunca mais Eu não entendi qual que é meu freestyle Eu sou Anderson Silva Minha canela nunca quebra Se nunca eu sou Spider Essa queer está aqui Essa guerra é a diferença Esse cara e pra mim é sem graça É o pump's mow que o trapce chegou Então pump vai virar fumaça Anderson Silva Ser um Spider Hoje vai morrer na rede Isso é música de criança, aranha, não vai subir na parede Não é Minecraft, mas sou bem-vindo nether Tô te batendo e filosofando, eu sou um Freud, meio ender Pode falar com certeza de zenda, ele é um Freud, meio ender Essa rima eu acho que foi meio merda Tem que dar uma parada, eu te digo, por isso que não caras eu bato Não adianta ficar estressado, ele é Minecraft pro quadrado Na verdade você vai perder, é por isso que rimando aqui eu tô no foco Tem garulhos, parei na leste, isso é Minecraft, roubei seu bloco Você não entendeu que você é moleque, eu roubei o seu bloco Pega só um bloco de sete Esse é o tempo de hoje em dia, é tudo assim qual que é a parada Hoje em dia ele pula bloco, hoje em dia ele pula patata Tama no cu, ele não pula meu bloco, você não entende qual que é a levada Quando você pula meu bloco, eu pego o canto e não me lembro pra casa Pega pra casa, me leva pra casa, me empresa não entende, não fez a sua frase Você pula a catraca enquanto o cara pula a próxima fase Não entendeu arrombado, hoje eu já faço free No Minecraft, eu sou o clipper, só esperando a hora de explodir Pode passar, rima eu vou te demonstrar Só esperando a hora de explodir, pega a sua inveja e explode pra lá Tá entendendo, então pode matando, você sabe certeza capaz Pois você falou que veio de GR, se dá de tirar dente te mata, que jai Pronto, eu sou o fã, barulho pra esse round Vamos lá, hein? Por hora de quem começou, muito barulho para quem gostou das imagens de Cairóis e Falzinhos Diferentemente, barulho para Jorginho e Lecroy Mãozinha, mãozinha direta, levanta a mãozinha, esquerda, direita, prótese e cotoco Quem gostou das imagens de Jorginho e Lecroy, por favor Pode abaixar agora, esquerda, direita, prótese e cotoco Quem gostou das imagens de Cairóis e Falzinhos Tem o Jorginho e Lecroy, 7 famílias, mais barulho para a Cairóis e Falzinhos Um para o outro, barulho até a Cairóis e Falzinhos